Olha a caneta brisando! Opa! Sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro rumo ao estrelato aqui no nosso canal, rapaziada! Se você é novo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo! E pra quem já é meu inscrito, meu parceiro, eu toco aqui só lembrando, galera, que esse rumo ao estrelato só foi possível através de vocês, porque eu fiz uma pesquisa aí no meu Instagram, se você não me segue, me segue aqui, tá aqui, Instagram, NegreteAndroidOficial, o meu Facebook. Mano, lá eu fiz a pergunta e vocês responderam que sim, vocês realmente queriam um rumo ao estrelato, então o que a gente vai começar aqui vai dar início à nossa carreira ao Negrete Júnior, rapaziada! Hoje começa, então, o nosso rumo ao estrelato, beleza? Mano, é muito importante vocês me seguirem lá nas minhas redes sociais, porque futuramente, nas possíveis transferências, vocês que vão me ajudar pra qual time a gente vai, beleza? Só lembrando que isso daqui é um pet, galera, é um petzinho, é pra PC, não é mobile, tá? Então, assim, caso você tenha um PCzinho aí que você queira rodar aí, esse petzinho, vou deixar o link aqui na descrição, vou deixar também todos os créditos aí pro rapaz que fez aí. Seja bem-vindo ao Lucas aí, ao nosso canal, que fez esse petzinho, vai estar aqui na descrição. Tamo junto, rapaziada! Então, é nóis! Galera, o negócio é o seguinte, né? Esse daqui é o PES 2013, então a gente vai começar aqui a nossa carreira no PES 2013, só que, claro, ele está tudo atualizado, né? Então, vamos começar aqui, então, meus negros, vamos começar aqui uma nova carreira. Confirmamos aqui já, então. Vou jogar por enquanto, galera, vou jogar por enquanto no médio, não. Vou jogar no profissional, né? No profissional. 10 minutos, euros, vou colocar em reais, certo? Vamos colocar aqui atividade normal muito alta, né? A atividade de mercado muito alta, porque vai ser importante, porque a gente vai se transferir aí, a gente vai começar aqui no campeonato italiano, né, galera? Então, eu não consegui ir para a Série B do Campeonato Brasileiro, mas a gente vai adiantar aí ao máximo de partidas para a gente conseguir aí atingir a um nível brasileiro aí, uma transferência para o time brasileiro, beleza? Então, aqui, evolução só eu, por enquanto, e acho que é isso aí, galera. Jogadores clássicos, desligados, beleza? Beleza, vambora! Vamos criar aqui, então, o nosso jogador, meu querido. Então, o nosso empresário aqui, rapaziada, é o nosso querido Deco. Assinei o contrato com ele, e assim que vi, ele realmente é especial. Ele está falando de mim, né, cara? Negretão é especial, né, galera? Falaram muito bem das habilidades, barará, jururu, e que nós temos futuro, né, galera? Vamos aqui, então, vamos pular tudo isso aqui, vamos colocar aqui... Eita, vamos colocar o nosso nome aqui, Negrete Jr. Negrete Jr. Negrete Jr. Aí, ficou bom pra caramba, mano. Muito bom, vamos escolher aqui o nosso país, claro, vamos escolher aqui o Brasil. Então, está aqui, Brasilzão, beleza? Pé direito, nos comentários, vamos colocar aqui, Negredo. Eu acho que Negredo tem, né, galera? Vamos ver. Negreba, Negredo, achei, boa. Nome no uniforme, vamos colocar Negrete Jr. Beleza, Negrete Jr. Beleza? Hum, aqui está bom, beleza. Vamos aqui no rosto, vamos aqui no cabelo primeiro, galera? Deixa eu mostrar aqui pra vocês o porquê que eu vou no cabelo. Vou colocar aqui no curto, liso, vou colocar aqui o estilo, vou colocar esse daqui que eu acho que mais parece com o meu. Cadê? Será que é esse aqui? Não. Tem um aqui, esse aqui, galera. Eu acho que esse aqui parece um pouco mais com o meu. Vou colocar aqui preto. Cabelinho preto, cabelinho preto e acho que só. Beleza? Físico, vou deixar ali pro rosto, pro final, porque vocês vão saber por que que eu vou deixar assim, galera. Bom, daqui a minha altura, 1,81m. Eu tenho 1,81m. É, construção física, padrão? Acho que tá bom, acho que tá bom assim, cara. Acho que tá legal. Tamanho do pescoço. Acho que tá bom assim também. Vou dar uma aumentada aqui no pescoço, né? Acho que assim tá legal. Assim tá legal. E tamanho da cabeça, né, cara? Os caras me chamam de cabeção, então vou colocar aqui número 4, beleza? Acessórios, bom, pulseira, vou deixar de boa, munhequeira, eu gosto. Vou colocar no ambos aqui. Aí, beleza. Luvas não, roupas de baixo, talvez, será? Isso, tá bom. E finta, finta eu gosto, finta eu gosto. Vou deixar aqui ligado. Estilo de uniforme aqui é legal, aqui é legal. Automático, mangas, vou deixar automático. Por dentro e por fora, vou deixar por fora, porque eu gosto de jogar por fora. Meias longas, vou deixar meias longas. Camisa interna. Cara, será que como é que eu vou deixar, mano? Vou deixar assim, mano, vou deixar assim. Vou deixar assim, ó. Cadê? Aí, assim, tá bom. Beleza. Show demais, meus negros. Agora é a hora da verdade. Vamos lá no rosto, porque aí vocês vão ficar surpresos, meus negros. Bom, aqui, galera, a gente pode carregar três tipos de rosto, certo? Tem aqui todos os meus rostos aqui. Vocês vão... Eu acho que o melhorzinho, galera, eu acho que ficou esse aqui, ó. O problema é a cor da pele, tá ligado? Aqui não tem como eu mudar a cor da pele, mano. E esse é o ruim, tá ligado? Caramba, ficou... Ficou até que legal, mas eu não consigo mudar aqui, ó. A cor da pele, mano. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui, cara. Então, beleza, galera. Vou deixar assim mesmo. Depois a gente arruma, tá ligado? O problema é a cor da pele. Acho que ficou legalzinho até, cara. Não ficou tão ruim, não. Consegui importar meu rosto aí. Ficou meio estranho. Mas, beleza. É o que deu pra hoje. Tá bom, mano. Tá ruim, não. Depois qualquer coisa a gente melhora aí, tá bom? É a primeira coisa. Eu não sei mexer muito nisso aqui, não. Mas, beleza. Parece que ficou até com um cavanhaca aqui, ó. Vamos lá. Vamos aqui, então, galera. Em movimento. Vamos em dribles. Aqui eu gosto do 4. Finta. Falta, né? Na verdade. Vamos em falta. Falta. Aqui eu gosto do 11. Aqui é estilo Cristiano Ronaldo. Deixa eu ver o número 2 aqui. Não, não. É, acho que é 10 aqui que ficou melhor. Pênaltis. Pênaltis. Deixa eu ver. É, acho que é esse aqui. Eu sou esse estilo aqui mesmo. Número 1. Não de bola. Comemoração. Vou colocar essa 18 aqui. E deixa eu ver o que mais. Essa 9, essa 9. Vamos ver. Ó, essa 9 aqui é da hora, hein? Acho que é que eu vou colocar essa aqui, galera. Essa daqui. Colocar essa aqui mesmo. Beleza. Próximo. Bom, aqui, galera. Não sei se eu coloco meia atacante ou eu coloco de centroavante. Acho que eu vou colocar meia atacante por conta do meu tamanho, tá ligado? Então, eu vou ficar aqui na minha atacante. Tranquilo. Acho que tá bom pra mim mesmo aqui. Vou tirar aqui, galera. Defesa. Porque eu não vou pra defesa. Deixa eu ver aqui mais aqui, mano. Defesa. Dribble. Pass. Vou tirar um pouco do passe. E vou colocar um pouco no chute. E um pouco na velocidade. Aí, beleza. Acho que não dá mais pra colocar mais nada. Resistência eu vou deixar um pouco que é bom. Beleza, galera. Vamos indo, vamos indo, vamos indo. Ah, ficamos com 60 já, mano. Pontuação 60 ali. Muito bom. Então, tá aí, ó. Ah, tá aqui ficando umas coisinhas legais, cara. Ó, ataca. 81. Dribble. É. Ficou 78. Passe. Ficou 75. Muito legal. Caraca, mano. Tá bom. Tá ótimo. Então, tá aí o Deca. Vamos ver o que o Deca vai falar. Certo? Vamos verificar os valores e depois falamos com você. Top. E aí, galera. Vamos assinar o nosso primeiro contrato, garoto. Então, beleza. Chegou a hora. Sua primeira entrevista coletiva. Espero que não esteja nervoso. Cala que eu estou nervoso, cara. Primeira entrevista coletiva, rapaz. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver o que o Negretão vai falar, hein, galera. Olha o Negretão chegando, garoto. Ih, rapaz. Parece o Fortaleza, né, cara? Eita, mano. Tô começando a jogar no Fortaleza. Parece que é o Fortaleza, mano. Que da hora. Da hora, da hora, da hora, da hora, da hora. Caraca, agora eu não sei, cara. Como é que eu fiz para jogar na Série B? Será que eu vou começar na Série B do Campeonato Brasileiro? Acho que sim, galera. Mano, se eu for para o Campeonato Brasileiro, vai ficar muito 10, mano. É que eu não sei como faz para a gente selecionar nosso time. Olha, vamos começar em Fortaleza, no Fortaleza, mano. Que da hora. Será que a gente vai começar a jogar na Série B, mano? Vamos dar uma olhada aí, garoto. Olha, né, Gretão? Já é a camisa 10, hein, galera? Muito bom, mano. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui nos calendários. Hum, a gente começou aqui com o Fortaleza. Ah, a gente já começou na Série A, parece, mano. Que legal, galera. Já começamos aqui na Série A. Cara, eu juro para vocês que eu não sabia como que fazia aí para a gente começar no Campeonato Brasileiro. Caramba, já começamos aqui já na Série A, galera. Que da hora, mano. Muito bom. Caraca, que top, mano. Top mesmo. Eu não sabia. Juro para vocês que eu não sabia. Eu comecei no Campeonato Italiano. Cara, que legal. Começamos, então, no Fortaleza. Beleza, mano. Muito bom, muito bom. Então, vamos lá, galera. Nosso primeiro jogo aqui. Nosso primeiro jogo aqui, com certeza, é treino. A gente vai treinar a fazer uns testes aqui para ver se a gente está qualificado para ser titular aí do Fortaleza ou não. Certo, deixa eu te falar sobre o Fortaleza, mano. Que da hora, galera. Muito bom. Eu não sabia, cara. Juro para vocês que eu não sabia, mano. Camisa 10 do Fortaleza, hein, galera. Muito bom. Então, está ali, ó, né. Gretti Júnior. Vou ficar ali, mais ou menos, ali, entre meio campo. Tá bom, tá bom. Gostei. Caraca, Fortaleza. Eu não sabia. Juro para vocês, galera. Vamos lá, então. Vamos começar aqui. Vamos estrear, galera, no nosso primeiro time profissional, garoto. Vamos lá, neném. Vamos lá. A entradinha de cena, muito bom. Castelão? É o Castelão, galera. É o Castelão. Caramba, já começamos direto na Série A, velho. Vambora. E a bola está em jogo para você, ligado na Globo. Vale a pena conferir. Vai ser um jogão. Opa, foi falta. Foi falta. Faltíssima. Faltíssima. Vamos pedir a bola. Vamos pedir a bola. Pedir a bola aqui. Não tocou. Cruzou. Olha o Negretão ali, na fora da área. Beleza. Volta, volta, volta. Vai, pega, pega. Hum. Isso. Passa, garoto. Linda bola do Negrete. Vai, Negrete. Vai lá, vai lá, garoto. Boa. Toca de novo. Vai, garoto. Chuta aí de longe. Primeiro chute do Negrete. Boa. Tem que chutar. Tem que chutar. Nossa, tocou para o cara impedido, mano. Boa, boa. Olha o Negrete, chutou de longe. Segundo chute do Negrete. Vambora. Estou mostrando para quem veio. Linda bola. Hum. Toquei errado, deu certo. Vai. Toca lá. Boa, boa. Foi o Negretão. Chuta, Negrete. Chutou. Nossa, mano. Muito forte, mano. Boa, boa, boa. O Negrete está jogando muito, mano. Olha lá. Passão também. Valeu, valeu. Passão, cara. Caramba, deveria ter tocado também, né? Ansiedade de fazer o primeiro gol aqui, galera. Passando, 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 passando. Isso. Boa. Olha o Negrete. Chutou. E fora da área. Bateu. O Negrete está jogando muito, galera. Está jogando muito. O Negrete é abusado, garoto. Olha lá. Olha lá. Passou perto. Vai terminar o primeiro tempo aí, rapaziada. Bom, final do primeiro tempo. Cara, a gente jogou bem. A gente deu três chutes, parece, no primeiro tempo. Vamos continuar assim, mano. Caraca, mano. Estou muito feliz de jogar no Fortaleza, mano. De verdade mesmo, mano. De verdade mesmo. Vamos lá, galera. Vamos no segundo tempo tentar fazer um gol aqui, mano. Vamos provar para o que a gente veio. Isso. Boa. Isso. Toca e passa, garoto. Isso mesmo. Vamos embora. Bora. Tocou, tocou, tocou. Ah, mano. Sai, sai, sai. Eita, não deu para atirar. O Negrete é guerreiro demais. Olha lá. Você fez um cruzamento. Tira, tira, tira. Que azar, velho. Que azar. A gente atacou, atacou, atacou. E não deu certo, mano. Ah, mano. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Lazarus fez o gol. Caramba, mano. Que infelicidade. Tá bom, tá bom. Caraca, chutaço, velho. Chutaço, mano. Vamos lá. Vamos no segundo tempo aí. Vamos lá, mano. Vamos, vamos, time. Vamos embora, time. Vamos jogar. Isso. Vai, vai. Boa, boa, boa. Olha o que eu estou passando. Toca de novo. Isso. Muito forte, muito forte. Muito alta, mano. Boa, boa, boa. Vai, mano. Toca direito, vai. Bateu. Quase, mano. Caramba, mano. Demorou muito para tocar bola, velho. Eu estava passando ali, ó. Tá bom, tá bom, tá bom. Bom, galera. Final de jogo. É. Não deu para fazer muita coisa. É um bom que é um jogo... É um jogo treino. Até é. Mas é bom a gente sempre estrear. Vencendo, mano. Mas tá bom. Vamos ver quem foi os melhores. Bom, eu tirei 7.5. Eu fui o melhor do meu time. Tá bom. Gostei. É um por menu principal. Então, beleza, galera. Olhando aqui no calendário, não compensa sair pulando partida, né, mano? Não compensa, né? Então, mano, o nosso primeiro jogo aqui profissional mesmo. Tem bastante jogo aqui treinos, mano. Eu não sei se compensa jogar tudo isso aqui. O primeiro jogo aqui é contra o Palmeiras na Copa do Brasil, fora de casa e depois em casa. Então, mano, a gente vai enfrentar uma equipe muito boa já logo de cara. Então, o que eu vou fazer? A gente vai jogar mais uma partida, mais um jogo treino. Aí, nos próximos, a gente já vai direto já para os próximos jogos aí da Copa do Brasil. Tamo junto, meus negros? Então, bora lá. Então, vamos lá, rapaziada. O nosso empresário aqui vai dar uma olhada na escalação, ver como a gente vai estar hoje. E a gente foi escolhido mais uma vez aí para ser titular do nosso time. Hoje, a gente tem que tentar aí pelo menos fazer um gol para a gente se destacar, né, galera? Então, vamos lá. Mais um joguinho treino para a gente já tentar começar aí para os empresários começar a olhar para a gente com os olhos diferentes aí para futuros clubes aí. Beleza, galera? Então, vamos lá. A gente vai jogar de novo em casa aqui mais um joguinho treino para a gente para a gente tentar se destacar, tentar fazer um gol, sei lá, um passe, alguma coisa. E vamos lá, mano. Vamos tentar aí fazer pelo menos um gol para a gente já futuramente, né, cara? Se a gente quiser ir para outro clube, a gente já se destacar logo de cara. Então, vamos lá, rapaziada. Você é ligado na Globo, estamos no horário de Brasília. Caio Ribeiro vai... Da hora, da hora. ... jogo com a gente e o Abel e o Edson falaram de questão... Vambora! Ela joga mais do que a questão técnica. Tem a mesma importância ou está perdendo ainda para a bola? Não, é que a confiança, né? Esqueceu... Bora, bora. Passou, boa. Boa, 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 boa. Boa, boa. Boa, vamos fazer, vamos fazer. Ah, mano. Caramba. Ai, toca lá, toca lá. Boa. Chutou de fora da área. Caramba, o chute de fora da área aqui está... Tem que melhorar, velho. Boa. Boa. Opa, passou no meio de dois. Vai, Negrete, chuta. Chuta, Negrete. Ah, mano, quase. Tira. Tira. Ah, não. Olha a cagada da zaga aí, mano. Tira, 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 tira. Boa. Que isso, velho. Vocês estão tudo maluco, velho. Jogou. Tira. Boa. Boa. Tira, tira, tira. Já acabou, Juiz. Já acabou, já. Pode terminar esse negócio aí, mano. Caramba, velho. Está igual o PES Mobile, mano. Você é louco, velho. Bom, final do primeiro tempo. Está bom. Estamos jogando um... Mais ou menos, mais ou menos, galera. Vamos tentar melhorar aqui no segundo tempo, mano. Vamos lá. Toca a bola, mano. Vocês são muito fominha, velho. Caraca, vocês são muito fominha, brother. Olha o cara passando lá, velho. Boa. Hum. Boa. Boa, boa, boa. Vamos embora, vamos embora. Vai, Negrete. Boa. Vai, Negrete. Vai, Negrete. Mostra para que você veio. Caramba, precisa melhorar muito o chute, galera. Caramba, olha só. Dribblei uma, driblei duas. Nossa, mano. Estou muito ruim, cara. Isso, garoto. Isso, vai. Vai, boa. Toca de novo. Ah, tentei fazer uma tabelinha ali. Não deu certo, mano. Vai. Vamos embora, vamos embora. Ai, mano. Hum, escantei, escantei. Escantei, escantei. Vamos lá, vamos lá. Último lance do jogo. Vai, Negrete. Vai, Negrete. Vai, Negrete. Vai. Hum, escantei de novo, escantei de novo. Vamos embora. Último lance do jogo. Vamos embora, vamos embora. Vai, Negrete. Olha, Negrete. Sobe, mano. Vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Vai, vai, vai. Hum. Vai terminar. Agora vai terminar. Olha lá, olha lá. Que isso, mano. Bom, vai terminar o jogo aí. Bom, final do jogo. Tá bom. Vamos ver a nossa nota. Então, galera. A gente acabou ficando com 6.5. Tá bom. Tá bom. Não tá tão ruim. O importante é ficar acima de 6, né, mano? Então, muito bem, rapaziada. O que eu vou fazer aqui agora, mano? Eu vou tá pulando todas essas partidas aqui. Vou tentar jogar em off aí. Até que a gente chegue aqui no Palmeiras, que é o primeiro jogo aqui da Copa do Brasil, tá ligado? Então, aqui vai ser o primeiro jogo nosso, assim, oficial mesmo, como profissional, né? E vou tentar jogar umas partidas em off aqui, pra gente já chegar nessa partida como titular, claro, pra tentar enfrentar o Palmeiras aí na Copa do Brasil. Beleza, galera? Mano, se vocês apoiam essa série, essa continuação dessa série, deixa muito like aí. Porque, mano, eu vou falar, galera. Eu não esperava que eu ia começar com Fortaleza, mano. Eu queria sempre começar no Campeonato Brasileiro. E já começamos já na Série A. Muito top, muito legal. Então, mano, deixa muito like aí pra gente. E se você quiser ver nossa estreia contra o Palmeiras, deixa bastante like. E tamo junto, galera. Vamos lá, vamos dar continuidade nessa série que vai estar muito, muito top aqui no nosso canal. Beleza? É novo aqui no nosso canal? Se inscreva. E, mano, se você for novo aqui no nosso canal, já aproveita e deixa aquele like monstro. Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo. Falou! Fui! Fui!